mas você não pode trazer todas essas promessas de Deus sem pegar esse homem forte e destruir nós temos muitas escrituras que nós vamos mostrar da próxima vez porque Jesus disse como você pode explorar as obras do homem forte você não pode explorar e destruir por exemplo, destruir o alcoolismo o vício nas drogas o vício na pornografia você não pode destruir as obras de Satanás se você primeiro não amarrar o homem forte então você vai destruir as obras de Satanás então quando eu oro pelas pessoas eu tenho que fazer aquilo que Jesus me disse para fazer e as pessoas são curadas na maioria das vezes nós vamos ver pessoas que foram curadas de problemas nos pés se você tem sprained ankles 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 Ah, isso.